Olá, hoje falaremos um pouco sobre respostas ao questionário que está na sua sala virtual. Para encontrar o questionário que você deseja, lembre-se sempre de buscar por esse ícone de uma pranchetinha verde. Aqui está o questionário. Vamos entrar nesse questionário de revisão para você ver como é a experiência de responder a um questionário. Bom, quando você acessa o questionário, você verá aqui um enunciado do questionário, algum material que o professor deixou relativo ao questionário, também algumas informações como as tentativas permitidas, a data de abertura e fechamento do questionário, qual é o método de avaliação. Quando você estiver pronto para responder, você clique no botão tentar responder o questionário agora. Quando você faz isso, você inicia uma tentativa de resposta, tá bem? Aqui ao lado esquerdo do questionário, é o primeiro lugar que eu quero te chamar a atenção. Você verá o número da questão, o status da questão, se ela já foi respondida ou não, o valor, e também uma opção para marcar a questão. Para que serve essa marcação? Veja que quando a gente clica, a bandeirinha fica vermelha. E também na navegação do questionário aqui à direita, fica marcada aquela questão. Isso acontece para que você possa retornar a essa questão posteriormente, caso você tenha dúvida ou queira deixá-la para o final, ou fazer de alguma outra forma o seu fluxo de resposta do questionário, tá certo? E aqui na coluna central, você tem a informação de cada questão. Então, a questão 1, por exemplo, é uma questão de múltipla escolha. Você veja que quando você marca, você pode ter a opção de limpar a sua escolha também, veja só. A questão 2 é uma questão de associação, então para cada linha você tem uma associação aqui. Vamos deixá-la incompleta para você ver como é que fica. Aqui mais uma questão de associação, uma outra de preencher aqui, verdadeiro e falso, para cada opção. Também outra questão de múltipla escolha, uma questão de resposta em texto e outra questão que é de verdadeiro e falso. Há outros modos de questão, tá bom? Que o seu professor, sua professora pode explorar e assim você vai se acostumando com os diversos modos de questão no Moodle. Bom, quando você achar que terminou essa tentativa, você pode clicar no botão finalizar tentativa. O questionário vai te mostrar um resumo das tentativas. Veja que a questão que você marcou com a bandeirinha fica aqui sinalizada. Também na navegação do questionário, veja só. Então a questão 1 está com a resposta salva. A questão 2 está com a resposta incompleta. Você vê que isso é marcado na navegação do questionário aqui, olha. Tem uma seta vermelha dizendo resposta incompleta. Assim você pode verificar quais questões já respondeu ou não, pois às vezes o prazo para a resposta de um questionário é mais longo. Você tem uma semana, às vezes alguns dias. Então você pode retornar à sua tentativa, tá certo? Se você resolver sair aqui agora dessa tela e depois voltar ao questionário, você vai ver que todas as suas respostas estão salvas e você vai continuar a tentativa, tá certo? Daquele questionário. Caso você ache que já chegou ao final e já está com a resposta final do seu questionário todo, depois de navegar e resolver as questões que marcou e tudo mais, você vem neste botão enviar tudo e terminar. Atenção! Aqui existe uma notificação. Veja, essa tentativa precisa ser enviada até 30 de junho de 2023. Neste caso, uma data bem longe, porque é somente para exemplo. Mas você deve ficar atento, atenta à data final de envio. O seu questionário só será enviado após clicar no botão enviar tudo e terminar. Quando você clica, existe uma mensagem de confirmação. Uma vez enviado o questionário, você não pode mais alterar as respostas para essa tentativa. Então, ao clicar no botão enviar tudo e terminar, o seu questionário é enviado ao professor. Caso tenha sido preenchido pelo professor feedback do questionário, você verá o questionário já sem a possibilidade de alterar, mas já vendo caso o professor tenha habilitado essa opção para você, quais respostas são corretas, alguns feedbacks para as respostas, tá certo? Então, dependendo de como o professor configurou, você ainda poderá estudar o questionário ao final, com as contribuições automáticas que o professor já deixou para você. Abertura 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 Abertura